Amém, queridas não deixe nada prender a sua atenção, se não o Espírito Santo de Deus Antes de qualquer coisa vamos orar? Coloque a mão no seu coração Aleluia Espírito Santo de Deus Querido Rei, o Rei dos Reis Nós estamos aqui Espírito Santo para te entronizar Nós estamos aqui Espírito Santo para te adorar Por isso Senhor venha falar conosco nesta noite Venha Senhor com algo sobrenatural Venha Senhor com um manto sobre as nossas vidas Fala Senhor aquilo que nós precisamos ouvir Não aquilo que nós queremos Mas aquilo que nós precisamos no nome de Jesus Abra Senhor agora o nosso ouvido espiritual Os nossos olhos da fé E nós nos colocamos à disposição do teu Espírito Santo em nome de Jesus Eis-nos aqui Senhor Que nós possamos sair diferente da forma que entramos Que nós possamos sair transformadas Porque essa noite é noite do purim sobre as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Você pode aplaudir ao Rei Aleluia O Rei dos Reis estará aqui O Rei dos Reis está aqui nesta noite Em nome de Jesus Queridas, a festa do purim Hoje nós estamos na nossa festa do purim da nossa região E a festa do purim é a festa mais importante do povo de Israel Dos judeus É onde eles comemoram a sua mudança de sorte Aquela data que foi sorteada para que eles morressem Se transformou em dia de júbilo Aquela data que estava decretada para exterminar os judeus Se transformou em celebração E essa noite é noite de purim sobre as nossas vidas O Senhor vai transformar o seu choro em alegria A sua doença em cura em nome de Jesus Hoje é noite de purim sobre a minha e sobre a sua vida Em nome do Senhor Jesus Queridas, abra sua Bíblia No livro de Esther Todo mundo trouxe a sua Bíblia? Se não tem, tem aí no celular Que hoje a tecnologia nos favorece Esther, capítulo 2, versículo 17 Vai dando glória aí, viu? Que aqui só tem mulher de fogo Vai glorificando Vai adorando Vai entronizando O rei dos reis E a palavra do Senhor Esther 2, versículo 17 Nos fala assim Ora O rei gostou De Esther Do que de qualquer outra mulher Ela foi favorecida por ele E ganhou sua aprovação Mais do que qualquer das outras virgens Então ele lhe colocou uma coroa real E tornou-se a rainha no lugar de Vaxi Agora passa algumas páginas aí Vai lá pro capítulo 9 Capítulo 9, verso 22 Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos E o mês que lhes mudou de tristeza em alegria E de luto em dia de foguedo Para os que fizeram dias de banquete e de alegria E de mandar e mandaram presentes uns aos outros E dádivas aos pobres Versículo 26 Por isso aqueles dias chamam Purim De nome Pur Pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta E dos que viram sobre isso E do que lhes tinha sucedido Fecha sua Bíblia E deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você Queridas Eu vou resumir pra você Fazer um breve resumo Do livro de Esther Pra você nessa noite Recomendo que se você ainda não leu esse livro Ele é um manual de instruções Pra mim e pra você mulher Então leia na sua casa com calma Mas eu vou resumir rapidamente o livro de Esther O livro de Esther começa nos contando uma história de uma menina Uma criança chamada Adassa Adassa Esther E essa menina muito jovem Muito criança Muito pequena Ela perdeu os seus pais Ela ficou órfã Do pai e da mãe Os dois E a palavra do Senhor Diz que o seu Primo Mardoqueu Vira Adota ela E se torna O seu pai adotivo E a palavra do Senhor E a palavra do Senhor diz que Mardoqueu Pai adotivo de Esther Porque ela ficou órfã Cria ela nos princípios do nosso Deus E a palavra do Senhor lá em Esther Fala também que havia um rei O rei Açoeiro E esse rei era muito poderoso Um rei que dominava mais de 127 províncias E esse rei governava Um rei rico Que era casado com uma rainha A rainha Vaxi A rainha Vaxi era a esposa do rei Açoeiro Preste atenção na história querida Tá ligada aqui? Tá ligada aqui? Aleluia E essa rainha, a rainha Vaxi Era a esposa do rei Açoeiro E um belo dia A palavra do Senhor nos conta Que o rei Açoeiro Estava dando uma festa no seu palácio Uma festa onde tinham muitos homens do poder Ministros As pessoas importantes estavam ali Uma festa muito rica E também a rainha Vaxi Também estava comemorando Em outro cômodo do palácio Com as suas concubinas Com as suas convidadas Separadamente Mas aí em um determinado momento O rei quer apresentar Para aqueles convidados ali A sua rainha Ele quer mostrar a sua rainha Para os homens que estavam ali E aí ele dá uma ordem Pede seus funcionários para ir lá E chamar Vaxi Para que ela comparecesse Perante o rei E Vaxi se nega a apresentar Diante do rei E a palavra do Senhor diz que ele fica muito furioso Muito bravo E expulsa Vaxi Do cargo de rainha Do império Medo-Persa Ela é expulsa De ser A esposa do rei A rainha Daquele século Daquele tempo E aí Aqueles convidados Que estavam ali Dão uma ideia Para o rei Fala com ele assim Por que você não reúne Todas as virgens Aqui do seu império Medo-Persa E você escolhe A sua nova rainha E ele Boa Gostei dessa ideia E aí ele dá Uma convocação Ele cria um decreto Para que todas as virgens Do império Medo-Persa Se apresente Ao seu harém E assim Ele convocou Essas meninas Não foi um convite Tá Foi uma convocação Era um decreto Assim como se alistar No exército Aquelas mulheres Tinham que comparecer E aí Esther 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 Pelo seu pai Foi orientada O seu pai Mardokeu O seu pai adotivo Foi orientada Neste processo Quando ela estava Indo para essa seleção Para esse concurso De beleza Vamos falar assim Ele a orienta A não revelar A sua identidade Porque Esther era judia O nome dela era Adassa Esther E ele fala, não revela, não fale o seu nome Adassa Lá você é só Esther E não fale porque senão você vai ser perseguida Você vai ser prejudicada E ela obedece o seu pai E a Bíblia fala que ela vai para esse retiro Fica lá com todas as virgens por 12 meses Por um ano E durante esse um ano era preparação Para depois se encontrar com o rei E para depois o rei selecionar Escolher a sua nova rainha E aí ela fica lá por um ano A palavra do Senhor diz que por 6 meses Ela se purifica com mirra E mais 6 meses com especiarias, com perfumes Só depois dessa purificação, desse tratamento de beleza Elas se apresentam ao rei E a palavra do Senhor fala que Todas se apresentam Mas o rei só se agrada de uma De uma virgem Que foi a Esther E ali naquele dia, na mesma hora Esther foi nomeada a rainha do Império Medo-Persa A nova esposa do rei O rei ficou muito feliz, maravilhado Aquela jovem muito linda E decreta feriado Faz uma grande festa Sai distribuindo presentes Como nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor E resumindo também a história A palavra do Senhor diz que havia um homem Chamado Amã Esse homem era demoníaco Era diabólico Influenciado pelo mal E ele era um homem muito próximo ao rei Açoeiro Era um conselheiro Abaixo do rei ele era o homem mais importante E a palavra do Senhor também nos conta Que onde esse homem Amã passava Ele era tão vaidoso Que as pessoas tinham que se prostrar Diante dele Era uma exigência As pessoas tinham que se adorá-lo Prostar por onde ele passava Até que um dia ele passa Perto de Mardoqueu E Mardoqueu se recusa A se prostar diante dele E fala com ele assim Eu não, eu não vou me prostrar diante de você Eu só me prostro a um Deus E aquele homem A palavra do Senhor Fala que ele fica furioso Indemoniado E planeja a morte de Mardoqueu Ele vai lá e cria uma forca Para matar Mardoqueu Ele vai lá e planeja Vai até o rei Conta mentiras Influencia o rei Com mentiras relacionadas ao povo judeu Que o povo judeu era rebelde Não obedecia aos seus decretos E o rei Influenciado Entrega o seu anel Do poder Para Amã Fazer o que ele quisesse Com o povo judeu Tá ligado aqui mulher? E aí O rei entrega o anel Para Amã E Amã Sorteia um dia Para exterminar O povo judeu Para acabar Aniquilar Todo o povo judeu E aí Desde crianças Bebês Jovens Mulheres Homens Todos seriam exterminados Até que um dia Esther Influenciada Pelo Espírito Santo De Deus Ela fica sabendo De tudo isso Vai lá Conclama o seu povo Para três dias De jejum E oração Quantos dias? Três dias De jejum E oração Ela e todo O povo judeu Orando Orando Jejuando Até que ela se apresenta Diante do rei E eles são Libertos O rei descobre Tudo ali E quem morre É Amã Nós vamos parar Por aqui E durante a mensagem Nós vamos discernindo E falando mais Sobre essa história Mas a primeira coisa Que a palavra do Senhor Nos fala Querida É sobre Vaxi Fala comigo assim Não há vagas Não há vagas Não fala Voz de mulher É viva Não há vagas E a palavra Nos conta Que Vaxi Foi convocada Pelo rei Para apresentar-se Na sua presença Aparecer diante Ao rei E Esther Fala Eu não Não vou não E não vai E ela é Eliminada Excluída Do cargo de rainha De esposa E ela abre Uma vaga Para concorrência Ei querida O Espírito Santo Está nos falando Nessa noite Dê assistência A sua casa Dê assistência Ao seu marido Vaxi Concorrência Abre espaço Para concorrência E é claro Que nós somos mulheres Nós somos mães Algumas mães Trabalham fora Cuida de fora Cuida da casa Né? Limpa A gente sabe O quanto isso é Ardo Não é fácil Conciliar tudo Mas aí o marido Chega todo dia Dentro de casa A mulher está lá Com aquela camisa Do vereador Não Vamos falar a verdade Que aqui a gente está Entre mulheres O clube da Luluzinha Vamos rasgar o verbo Aqui como se diz A mulher com a blusa Do vereador Aquele coque Nada contra coque Eu uso demais Mas é todo dia Aquele coque Aquela camisa do vereador Aquela cara de cansada Porque nós ficamos cansadas E aquele cheiro de cebola Dá não querida Não Não tem como Você sabe o horário Que ele vai chegar Vai lá Toma um banhinho Pega um sabonetinho Escorra o dente Passa um perfuminho Espera o seu marido Dê assistência a ele O marido procura A esposa Nós estamos falando Aqui agora Para as casadas Quem aqui é casada? Muitas casadas O marido procura A esposa Para namorar E todo dia A cristã Está com dor de cabeça Tem jeito não Realmente Tem dia que a gente Não é gente? Verdade Mas todo dia Inventou Desculpa Porque essa aí Não corta mais Essa é mais Velha que é minha bisavó Dê assistência querido Para o seu marido Isso não é só na vida Conjugal É na vida familiar Dê assistência A sua igreja Dê assistência Esse é o seu trabalho Porque quem não dá assistência Abre espaço Para a concorrência E não deixe Minha amada Ninguém Ninguém Fazer Aquilo que é Para você fazer Não deixe Eu vou repetir Para isso ficar Memorizado Dentro de você Não deixe Ninguém fazer Aquilo que é O seu papel Fazer Fala comigo assim Aqui Aqui Não há vagas Não há vagas Coloca um outdoor No mundo espiritual Minha irmã Aquele outdoor Luminoso Piscano Sabe Em LED Florescente Não há vagas Não há vagas Inferno Não há vagas Pombagira Não há vagas Drogas Não há vagas Em nome do Senhor Jesus Porque essa vaga Já foi preenchida Pelo Espírito Santo De Deus Na minha casa Na minha família No meu ministério No meu trabalho Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aleluia A palavra do Senhor Nos fala A palavra do Senhor Diz isso Que onde Esther Estava Onde ela passava Ela deixava Uma boa impressão Uau O que será Querida Que as pessoas Têm dito Ao meu respeito Ao seu respeito Quando nós Estamos chegando Nossa Nossa Mas lá vem aquela mulher Fofoqueira Aquela mulher Ela fala demais Não tem jeito Não tem misericórdia Aquela mulher Só fala mentira Você já ouviu algo assim? Eu já ouvi muito O que será Que as pessoas Têm falado Ao nosso respeito Qual a impressão Que nós temos deixado Quando nós passamos Nos lugares Será que nós temos deixado Uma boa impressão Uma má impressão Sabe por que querida? Eu e você Nós representamos Um reino Nós não representamos A Liliane A Jéssica Não Nós representamos Um reino Nós somos Embaixadoras de Cristo E onde nós Passarmos As pessoas Têm que sentir O cheiro Do Espírito Santo Nós temos que ser Uma referência As pessoas Ao olharem Para nós Elas têm que ter Uma boa impressão A partir de hoje Nós iremos deixar Uma boa impressão Uma referência Nós não vamos ser Só cristãs Evangélicas No título Mas as pessoas Vão olhar para nós Ela não revelou A sua identidade Nem o rei sabia Que ela era Hadaça Que ela era judia Aman não sabia Ninguém sabia Quando ela recebe Essa notícia Do que estava acontecendo Ela fica com medo A primória Ela fica com medo A princípio Ela E agora E agora Porque eu também Sou judia A hora que eles Descobrirem Que eu sou judia Eu também Vou morrer Eu e o meu povo Vamos morrer E a palavra do Senhor Diz que Mardoqueu Mandou outro recado Para ela O seu pai Ei Sté Se você não fizer nada O Senhor vai levantar Outro para fazer Se você não ajudar O povo judeu O Senhor vai levantar Outro para fazer Ei querido O Senhor está nos dizendo Nessa noite Se você não se levantar Se você não servir Se você não trabalhar Para o Senhor Se você não influenciar O reino Porque você é uma Influenciadora do reino Se você não fizer Se eu não pregar Se você não dançar Na sua igreja Se você não servir Na sua igreja Não tem problema não querida Porque o Senhor Levanta outro Outra Para fazer No nosso lugar E aí Mardoqueu Fala isso com Sté Se você não fizer O Senhor vai levantar Outra pessoa Para fazer E aí ele fala assim E tem mais Sté Quem sabe O Senhor Não te colocou aí Nessa posição De rainha Para essa Ocasião E aí O Espírito Santo Do Senhor Que estava em Sté Dá um start nela Ela fala Opa Esse medo aqui Não pode ficar comigo não Eu preciso ter uma atitude E impelida Impulsionada Pelo Espírito Santo De Deus O Espírito Santo Do Senhor A orienta A conclamar Um jejum E uma oração De três dias E aí ela fala Para eles Vamos todos Todo o povo judeu Por três dias Conclamar Um jejum E oração Sabe por que querida? Por que que Sté Teve medo Ao primeiro momento? Primeiro Porque tinha Trinta dias Que o rei Não a chamava Para comparecer A sua presença E segundo Quem comparecesse A presença Do rei Sem ser chamado Era morto Por isso Ela teve medo Mas o Espírito Santo Do Senhor A encorajou E falou com ela Você vai conclamar Um jejum Ei querida Não tem como Chegar a lugar nenhum Não tem como Conquistar nada Não tem como Se acentrar No trono de rainha Sem pagar um preço Sem jejum Sem oração Não tem como Nós sabemos disso O seu pastor O nosso pastor Lá na sua igreja Tem batido nessa tecla Diariamente É com jejum É com oração É com jejum É com oração Mas nós não estamos fazendo Não tem como Querida Você alcançar A sua vitória Se não tiver um preço Se não tiver Um sacrifício E foi isso Que Sté fez Ela conclamou Um jejum De três dias Com seu povo E depois de três dias Ela se apresenta Diante do rei E ela não foi morta O rei ouviu O que ela tinha Para dizer O que ela tinha Para falar Fala comigo assim Oração Jejum E atitude Fala de novo Fala de novo Oração Jejum E atitude Fala mais forte Vamos lá Oração Jejum E atitude Para isso Entranhar dentro de você Em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 Não precisa abrir A sua Bíblia Fala assim Porque nós É com atitude É esses três combos Esse combo Com esses três itens Que vai mudar As nossas vidas E vai nos fazer Alcançar O nosso alvo em Cristo O nosso alvo em Jesus Aquela vitória Que você almeja Aquele sonho Que você busca É pagando um preço Amém? E a palavra do Senhor Diz Que Esther Ela Olhou o que ela tinha E desprezou O que ela não tinha Nós precisamos Amadas Entender E valorizar Aquilo Aquilo que nós temos Em mãos E desprezar Aquilo que nós não temos Porque nós temos mania De olhar para a vizinha Olhar para a amiga Olhar para as redes sociais E pensar Ah, mas ela tem um carro Se eu tivesse um carro Eu serviria a Deus Ah, mas ela tem isso Ela tem aquilo Querido Senhor Está nos chamando Nessa noite Para olhar As ferramentas Que nós temos Nas nossas mãos Despreze O que você não tem Sabe por quê? Esther olhou Para aquilo Que ela tinha O que que Esther tinha? Ela tinha beleza Ela tinha alegria A palavra diz Ela tinha carisma Ela tinha fé E ela tinha coragem E ela foi Com aquilo que ela tinha Talvez querida Quando Esther foi convocada A comparecer no harem Para ser escolhida Como rainha A palavra não cita A palavra não relata isso Mas eu imagino Será que ela queria Mesmo ir? Porque era uma convocação Era igual a listar Ao exército Porque será que ela não tinha Uma pessoa Que ela amava Que ela sonhava Em casar Mas ela foi Com as ferramentas Que ela tinha O que que Esther não tinha? A palavra do Senhor Diz que ela tinha Orfandade Ela não tinha pai Ela não tinha mãe Imagine os traumas Que aquela criança Não sofreu Naquela época Sem pai Sem mãe Sendo criada Pelo primo Sem uma mãe Ela tinha Orfandade Ela era órfã Ela não tinha dinheiro A palavra do Senhor Diz que ela era pobre Ei querida O Senhor está nos chamando A olhar para aquilo Que nós temos Não se preocupe Despreze aquilo Que você não tem E foque nas ferramentas Que Ele te deu Porque Ele vai te honrar Você lembra daquela mulher? Você lembra daquela mulher? Que a pecadora, né? A pecadora que foi lá Ungiu os pés de Jesus Quem lembra-se disso? Aquela pecadora A palavra diz Que ela chega no jantar E tinha muitos fariseus Simão estava ali E ela era pecadora Excluída Discriminada E ela chega Porque Jesus estava Jantando na casa de Simão E ela chega assim De cara dura mesmo Sem ter sido convidada E ela vai chegando Ela vai se ajoelhando Aos pés de Jesus E quando ela ajoelha Ela começa a chorar Ela começa a chorar Lavando os pés do rei E com o cabelo dela Ela vai enxugando Os pés do rei E ela pega os pés de Jesus E começa a beijar Os pés de Jesus E começa a acariciar O pé de Jesus E com o perfume Que ela tinha Ela só tinha um perfume Ela unge os pés do Senhor E sabe o que que acontece? Aqueles fariseus Que estavam ali Simão Que estava ali Vira e fala assim Esse homem Não é profeta Se ele fosse profeta Ele saberia Que pecadora Essa mulher é Ele saberia Quem ela é E não deixaria Ela fazer E encostar nele E aí sabe o que Que Jesus fala Para Simão Querida Jesus vira para Simão E fala assim Ei Eu entrei aqui Na sua casa Você não me deu água Para lavar os meus pés E essa mulher Está lavando os meus pés Com lágrimas Enxugando com seu cabelo Eu entrei aqui Na sua casa Você não me beijou E essa mulher Está beijando Os meus pés Sem parar Eu entrei aqui Na sua casa Você não me deu nada E essa mulher Me deu o que ela tinha Ela ungiu os meus pés Com perfume Ei querida Se ela olhasse Para o que ela tinha Para o que ela não tinha Ela tinha o que? Ela tinha desprezo Discriminação Ela era rejeitada Ela era pecadora Mas ela não olhou Para isso não Ela olhou para o que ela tinha Ela tinha o que? Um perfume Ela tinha cabelo Ela tinha cabelo E ela tinha amor Pelo seu rei E ela foi o que ela tinha E deu o seu melhor O Senhor está te chamando A trabalhar com o melhor Que você tem Para você lembrar Do que ele fez na sua vida Do que ele te deu Você ser grata Pelo que ele colocou Na sua vida E desprezar Aquilo que você Acha que precisa No nome de Jesus Fala comigo assim Eu Desprezarei O que eu não preciso E eu tenho As ferramentas necessárias Para trabalhar Para o Senhor Jesus Aleluia E a palavra do Senhor Nos fala Lá Depois você leia com calma Nos fala que o rei Ele não conseguia dormir Um determinado dia Ele estava com insônia E ele não conseguia dormir E aí o que ele faz Ele pede aos seus funcionários Para trazer as crônicas Do palácio Porque tudo o que acontecia Era anotado Era escrito E aí eles lendo ali Aquelas crônicas Para ele dormir Eles contam uma história Que um dia Mardoqueu O pai de Esther Ele trabalhava no palácio E ele estava na porta E ele ouviu Dois guardas Que estavam na porta Tramando A morte do rei E aí o que ele faz Ele vai lá Conta para Esther Esther conta para o rei E o rei Manda matar Esses soldados Esses guardas Que planejavam A sua morte E aí o rei Lendo aquilo Ele fala Mas o que eu fiz Para agradecer Esse homem Nada Para honrar Esse homem Eu não fiz nada E aí os seus funcionários Falam Não Você não fez nada E aí ele fala Assim o rei Quem que está ali No pátio Aí os funcionários Falam Aman Um endemoniado Aman está lá no pátio O que ele estava fazendo Lá querida A palavra diz Que ele tinha construído Uma forca Para Mardoqueu Para matar Mardoqueu E aí O rei fala assim Quem que está lá no pátio O Aman está lá Chama ele para mim Por favor E aí a hora que Aman Recebe esse comunicado Que o rei estava chamando ele Ele já Estufa o peito O rei está me chamando Vamos lá Já todo felizinho E aí o rei vira para ele E fala assim Aman Me dá um conselho aqui O que você acha Que eu preciso fazer Com o homem A qual eu quero honrar Me dá uma ideia E aí Aman Já todo feliz Achando que era ele Todo convencido E aí Aman fala assim Pensando que Vou pensar para mim Aqui Vou Vai fazer comigo E aí ele fala assim Ah rei Você tinha que colocar Esse homem Num cavalo bem bonito Um cavalo real Você tinha que colocar Ele com a roupa Da realeza A roupa do rei A coroa do rei E um homem Da sua confiança Um homem importante Sair puxando Esse homem Vem pela cidade Honrando ele E falando com ele É assim Que o rei faz Com quem ele quer honrar É assim É assim Cidade Que o rei faz Com quem ele quer honrar Aí o rei olha Eu falo Boa ideia Gostei Aman Você vai fazer isso Com Mardokeu Aquele querido Que ele tinha planejado A morte Ele tem que desfilar Com ele pela cidade Honrando Honrando e falando É assim Que o rei faz Com aquele Que ele quer honrar Ei querida Mais tarde A palavra do Senhor Nos conta Que Esther Chega para o rei Conta tudo o que aconteceu Revela Sua identidade De judia De hadaça E o rei E conta o que Amã tinha tramado Contra ela Contra o seu povo Contra Mardokeu E o rei Fica furioso E manda Enforcar Amã Na forca Que ele tinha preparado Para Mardokeu Ei querida Nessa noite O Senhor está te dizendo Você está achando Que o Senhor Não está vendo O que você está passando As suas lutas As suas dificuldades Os seus problemas Mas eu vim aqui Para te dizer Que o Senhor Está escrevendo tudo Nas crônicas do céu E na hora certa Ele vai te honrar Na hora certa Ele vai te honrar Aleluia Ele está anotando Tudo querida Nas crônicas do céu E você está chorando Você está chorando Você está derramando Lágrimas Achando que o Senhor Não está te vendo Achando que ele Não está olhando Para você E querida O diabo Ele é tão sujo Ele é tão demônio Que ele coloca Na minha cabeça E na sua cabeça E quando nós choramos Isso é sinal de derrota Que quando nós choramos É sinal de fracasso Mas eu vim para te dizer No nome do Senhor Jesus Que quando você chora Os anjos do Senhor Estão colhendo As suas lágrimas E está plantando No mundo espiritual Está plantando No mundo espiritual Sabe por que querida Porque o diabo sabe Que até para suas lágrimas Tem promessa de vida Até para suas lágrimas Tem promessa de vida Porque a palavra diz Que aquele que semeia Com lágrimas Voltará Acolhendo seus olhos Com alegria Aleluia A palavra do Senhor Nos diz que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem o amanhecer Ei amada Hoje é noite do purim Hoje é noite De mudança de sorte O Senhor veio Para transformar O seu choro Em alegria A sua doença Em saúde A sua tristeza Em paz Ei querida Hoje é noite De transformação Em nome de Jesus Você pode dar um glória E aplaudir ao Senhor Aleluia Hoje é noite De mudança Hoje é noite De transformação Aleluia E o Senhor Está nos chamando Para nos desprendermos Do nosso passado Esther teve que se desprender Do seu histórico Do seu passado Para poder viver Uma vida de rainha Feche os seus olhos Querida Esther teve que largar Se desprender Para poder viver A realeza O Senhor está nos dizendo Desprenda-se Do seu passado É hora de você esquecer O que você viveu Que te machucou Eu não sei Querida Se talvez Na sua infância Você foi abusada Se você foi maltratada Eu não sei Se você foi humilhada Durante a sua vida Ei Eu não sei O que você passou As lágrimas Que você derramou Mas o Senhor Está te chamando Nessa noite A perdoar A liberar perdão A pedir perdão O Senhor está te chamando A viver algo novo A deixar esse complexo De inferioridade Você tem achado Que você não é ninguém Que você não tem qualidades Que você não é capaz Que você não consegue Mas isso é mentira De Satanás O Senhor está te dizendo A se desprender Dessas mentiras A se desprender Do que o inferno Tem colocado Na sua cabeça Porque hoje é noite Do purim E tudo Ele fará novo Sobre a sua vida Se você veio Buscar cura É hoje cura Que você vai ter Se você veio Buscar a mudança No seu casamento É hoje Que você vai encontrar Se você veio Procurar Libertação Para os seus filhos Um emprego É hoje Que o purim Do Senhor Vai descer Sobre a sua vida Em nome de Jesus A palavra do Senhor Com seus olhos Fechados Querida A palavra do Senhor Em Esther Capítulo 9 22 Fala que O purim Neste dia Que era para ser De morte Que era para ser De derrota De extermínio O Senhor Transformou em vida E essa noite Ele vai vir Com bálsamo Sobre a sua vida E vai transformar Vai descer Sobre a sua vida Aquilo que você Veio buscar Aquilo que você Veio pedir Ele vai transformar O purim Sobre você Ele vai descer O purim Sobre a sua vida Nessa noite Em nome de Jesus Através da vida Da rainha Esther Uma geração Foi liberta Assim como Deus Levantou Esther Ele está levantando A sua vida Para salvar A sua família Para salvar O seu casamento Os seus filhos Assim como O Senhor Levantou a rainha Esther Para salvar Uma geração Você vai ser Uma influenciadora Do reino E através Da sua vida Almas Almas Se renderão Ao Senhor Almas Serão Liberta Em nome de Jesus Fica sobre os seus pés Mulheres abençoadas Feche os seus olhos O Espírito Santo Vai te renovar Nessa noite Nessa noite E você veio O que você veio buscar Ele vai te entregar No nome de Jesus Ele vai te entregar Vai abrindo a sua boca Vai pedindo Para Ele Senhor Eu preciso de cura Eu preciso de um emprego Eu preciso de salvação Tira Senhor A minha personalidade De mulher richosa Tira Senhor A minha personalidade De mulher briguenta Tira Senhor A personalidade De mulher nervosa E vai colocando Senhor Um bálsamo Vai transformando As nossas vidas Vai Senhor Colocando A tua personalidade E querida Não se preocupe Se você está chorando O Senhor Está escrevendo Tudo que você está passando Nas crônicas do céu E Ele está vendo O seu choro E aquele que te guarda Não dorme Aquele que te guarda Não dorme Aleluia Mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Essa aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Cante Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Hoje é noite do purim Tudo vai passar O seu choro vai ser alegria Aleluia Aquilo que você veio buscar Fala com Ele agora Porque hoje o purim do Senhor Está sobre a sua vida Em nome de Jesus Cante Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Essa aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar O seu tempo de honra está chegando O tempo do Senhor te honrar está chegando O purim do Senhor está decretado neste dia No mundo físico e no mundo espiritual Está sobre a sua vida e sobre a sua casa Em nome do Senhor Jesus Aplauda o Rei, amém? Aleluia Aplausos 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 Aplausos